Autoriza o árbitro, começa o jogo, né? Daqui a pouco, sexta-feira, tem futebol do Criciúma. Bom, vamos falar de Série C do Campeonato Brasileiro. A oitava rodada da Série C do Campeonato Brasileiro foi encerrada na noite de ontem, com o jogo que interessava ao Criciúma. Mas o resultado, bom, o resultado não foi dos melhores para o Tigre. O novo horizontino foi até Curitiba enfrentar o Paraná e saiu com os três pontos. O time do interior paulista abriu o placar com o Michel Douglas. E ampliou no segundo tempo com o Danielzinho. Com o resultado, o novo horizontino chegou aos 16 pontos e assumiu a segunda posição do Grupo B, jogando Criciúma para o quarto lugar. Além disso, o Tigre está apenas um ponto na frente do Botafogo de Ribeirão Preto, o primeiro fora da zona de classificação. Mas uma vitória na sexta, diante do Figueirense no Heriberto Wilson, ainda pode fazer com que o Tricolor termine o turno na primeira posição.